concorrerá à reeleição. E o Gilberto Kassab pontua sobre isso também. Abre aspas, Lula não pode ser menosprezado nunca. É um dos motivos para eu achar que o Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo, não deveria concorrer à presidência. Enfrentar o Lula nunca é fácil. E não é mesmo. Quantas eleições o Lula perdeu? Quantas ele ganhou? Quantas ele ajudou a ganhar? O Lula ganhou três eleições presidenciais diretamente e ajudou a Dilma a se eleger em duas. E conseguiu, de dentro da cadeia, porque estava preso à época, tornar Fernando Haddad, que não era um nome nacional, num sujeito competitivo. Ah, mas o Haddad perdeu. É. Agora, vamos observar as pesquisas à época e ver qual era o percentual do Lula em relação ao Bolsonaro? O Lula liderava todas as pesquisas. Então, o Lula tem um eleitorado cativo e ele é um sujeito que percorre arcos ideológicos. A aliança política que hoje dá sustentação ao governo Lula, ela vai muito além da esquerda. A aliança política do Lula tem, na sua base, o PSD, o PP, setores do Partido Republicanos, até mesmo gente do PL. O Centrão está na base do governo. E o recado do Kassab vai para essa direita, que hoje está encantada por coaches e outras figuras esdrúxulas, que dá de barato, que pelo resultado da eleição municipal, acha que o processo eleitoral de 2026 já está com o meio caminho andado. E não é verdade. Então, ao invés dessa direita e desse antipetismo pouco lido, pouco ilustrado, cantar vitória antes do tempo e pregar até o boicote ao PSD e ao Gilberto Kassab, deveria era ouvi-lo, tomar nota, até para não ser surpreendido lá em 2026. Sim, o PT não está bem. Cresceu um pouco. A última eleição teve um desempenho péssimo. O pior da história é crescer um pouco no interior. Mas ainda, para pegar aqui um parâmetro, ainda está atrás do PSTB, em número de prefeituras. É um partido que está em inequívoco processo de decadência. Mas é importante que o ouvinte tenha essa ciência. O eleitor médio não faz a associação direta de Lula e PT. E o desempenho de um não está vinculado ao outro. Nem o do PT está vinculado ao de Lula, nem o de Lula está vinculado ao do PT. E com isso eu não estou fazendo juízo se o governo do Lula é bom, se é ruim, se o PT é um bom ou um mau partido. Estou apenas falando sobre associações. Como o eleitor observa. O eleitor médio. Não você que é um fanático. Não estou falando aqui do nosso ouvinte Fernando, tá? Eu estou falando você, genérico. Não você que é um fanático. Você faz um juízo político com a bandeira em punho. Eu estou fazendo aqui uma análise objetiva da situação. E é isso que nós temos. No campo da direita política, o cenário me parece ser divisivo. O Kassab diz que provavelmente os partidos tidos como de direita, PL, Republicanos, PP, estarão unidos. Mas e o movimento bolsonarista estará? Nós estamos observando aí crispações entre Silas Malafaia e Jair Bolsonaro, Bolsonaro, entre Carlos Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, entre Pablo Marçal e Jair Bolsonaro. Essa gente dispersa, será que consegue compor aliança para além do seu nicho? O Lula consegue. Ou ele não teria feito uma aliança com o Geraldo Alckmin. Aliás, a eleição de 2022, ela é uma eleição que deixa isso muito claro. A incapacidade do ex-presidente Jair Bolsonaro de estender a sua aliança para além do nicho ideológico a composição que ele fez foi com alguém do seu próprio campo, Braga Neto. Ao passo que o Lula, não. Ele fez uma concessão ao centro. Ele foi lá e buscou o Alckmin para ser vice. E, aliás, isso foi determinante na sua vitória. Muito eleitor de centro e alguns eleitores até de direita votaram no Lula pela aliança que ele fez. É por isso que o Kassab corretamente relembra que o Lula sabe a necessidade de se fazer aliança política. Capite? 17 e 27. 17 e 27 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 e 27